Renova veículos, renova sua limpeza automotiva, entra manda aí, olha só gente, dimensão tá ao vivo pra vocês aqui em frente aos bombeiros praticamente na esquina da Atlântida com a Saldanha da Gama, renova limpeza automotiva, olha só né, chegamos numa tarde bonita de sol, pessoal limpando muitos carros, lavando muitos carros, tirando bancos, fazendo uma higiene muito boa, o Alan tá mostrando aí imagens, tem carros na rampa, carros esperando aqui pra limpeza, hoje vai até mais tarde, carros também lá ó, o Alan vai mostrar lá dentro, é um espaço privilegiado, né, e os carros aqui estão sendo bem atendidos. A Renova limpeza automotiva, deixa seu veículo realmente muito novo, bonito, tem uma equipe de profissionais, muito bonito, só ele tá descendo a rampa, mais um carro aí, né, olha só o tamanho da bichinha, sendo totalmente limpo, olha aí ó, vamos sair daqui e vamos mostrar, olha a imagem desta caminhoneta sendo realmente limpa. Aqui nós temos ó gente, corpo de bombeiros, a saída dos caminhões, essa esquina que é Atlântida com a Saldanha da Gama, onde a Renova veio pra cá e acertou o ponto. Acertou o ponto, porque além de ser um local bem privilegiado em Tramandaí, é um local onde você pode deixar o seu veículo com segurança. Renova veículos, limpa o mínimo detalhe do seu automóvel, da sua caminhoneta. A Renova faz uma limpeza automotiva nos faróis, nas rodas, ali também ó, onde você pode levar uma carga, interna nos bancos, em tudo. Você sai com o carro novinho, novinho, olha só que delícia, esta caminhoneta sendo lubrificada, arrumada, limpa, é um detalhe nela. Exato né Bueno, e o bom é que o Leo disponibiliza vários tipos de lavagem, né, desde uma expressa mais rápida até uma mais detalhada, e até mesmo polimento de faróis, né, que é algo que só ele deve ter aqui em Tramandaí. É um produto que ele passa, deixa os faróis do seu carro bem limpos, com detalhes, durabilidade, e você, vem aqui para a Renova. Faz o seu orçamento, deixa o seu veículo aqui, em frente ao Corpo de Bombeiros, aqui na Atlântida, esquina com a Saldanha da Gama, a rua de trás dos bombeiros, bem na esquina. Temos um bar em frente aqui, ó, quem não conhece, esse bar aqui vai ali, ó, mostra ali, onde é que nós estamos aqui, ó. Olha só, ela está mostrando o ponto, depois que a Renova se mudou para cá, aqui, ó, em frente aos portões dos bombeiros, em frente ao bar, à esquina. A Renova tomou conta da esquina. Amplo local para estacionamento e limpeza do seu carro. Vale a pena. A Renova é a Renova. É por isso que tem esse nome em Tramandaí. Agora, com essa lavagem aqui, uma rampa, é uma senhora rampa. O Léo acertou, assim, em cheio, né? Exato, porque assim facilita até a lavagem por baixo do carro, né, Bueno? E aquilo, né, é com certeza disparado a lavagem mais completa de Tramandaí. Tá aí, então, portanto, mais um carro chegando. A Renova é isso, ó. Carro saindo, carro chegando, por quê? Porque tudo tem o seu horário, não é de usarar. Você larga o seu carro, Léo, e já subiu para a rampa. Mais um carro na rampa. Aqui os senhores veem, olha aí, ó. É um carro bem lavado, gente. Renova. É o nome. Exato, e o nosso carro, né, o carro do Dimensão, que está sempre se aventurando em barro, em água e poça d'água, ele, quando está limpinho, é porque ele acabou de sair da Renova, né, Bueno? Olha a propaganda. Renova, limpeza automotiva no seu carro, na caminhoneta, no seu carro. Vem para cá. Vem para cá, aberto a partir das oito horas da manhã, sete e meia, o pessoal já está por aqui e não tem hora para fechar. Eles estão fechando mais tarde, porque o número de veículos é muito grande. Você escolhe um lugar onde é bom e é barato e tem segurança, é aqui. Renova, entra, manda aí, junto, pertinho dos bombeiros, na Saldanha da Gama, esquina com a Rua Atlântida. É bem fácil, tá certo? Obrigado. Renova! Obrigado. Obrigado. Obrigado.